No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama L'Oreal Paris Catwalk Simulator Vamos estar entrando neste mapa bem aqui Assim que você entrar no mapa você vai ver que vai começar a entrar numa passarela Você já entra dentro dela E pessoal, tudo que a gente tem que fazer primeiramente É estar coletando esses coraçõezinhos aqui Pra estar conseguindo desbloquear aqui uma quantidade de corações Assim que a gente chega numa quantidade específica A gente consegue estar vindo aqui na parte do converter corações E transformar esses corações em power Se você tentar chegar aqui, olha, tá vendo? Eu vou ganhar um ponto X mais corações No caso você tenta converter ali o máximo que você conseguir Quanto mais perto ali do final, mais pontos você ganha E aí tudo que você tem que fazer é ficar andando de um lado pro outro da passarela Você vai colocar nessa parte amarela de um lado E depois vai vir fazer a mesma coisa desse lado Quando você faz isso, você ganha corações E é só você ir coletando ele E é você fazer isso várias vezes Até você conseguir desbloquear a próxima parte Aí olha, peguei mais 30 corações Agora eu posso vir aqui E pronto, tá vendo? Consegui ganhar mais um pouco E agora vocês vão ver que vai estar com essa setinha Pois eu consegui desbloquear a próxima parte Ou seja, a segunda parte do game Agora eu desbloqueei aqui um NPC Você pode ver que aqui só muda a skin Mas todas elas são iguais E aí você vai escolher uma delas Clicando ali no E Você vai conseguir estar colocando essa NPC lá na parte do palco E agora ela vai começar a distribuir mais corações Então ela vai ajudar a gente a ganhar mais corações Pois agora eu estou com zero corações Mas se agora eu vim aqui Passar daquele lado Você vai ver, olha Que já aumentou ali a quantidade de corações Pois antes eu só tinha esses dois E agora eu tenho muito mais E aí eu vou continuar coletando esses corações E vou fazer ali a conversão Outra coisa que é importante, pessoal Eu vou estar mostrando pra vocês que a gente consegue aumentar ali no Upgrade Vou fazer de novo a conversão aqui Vou tentar chegar mais perto do final possível Ali ó, consegui o ponto 10 E agora, pessoal Eu vou vir nessa partezinha aqui, olha Do Love Upgrade Se você vier na parte do Love Upgrade Você consegue dar o Upgrade de 5 pra 10 Ou seja, ao invés de ficar com 5 aqui no coração Ele vai ficar com 10 Eu já desbloqueei aqui agora a segunda parte No caso, bem aqui Vamos sair clicando pra estar desbloqueando E agora eu vou ganhar mais uma skin No caso, eu posso escolher qualquer uma delas É só você clicar Porque agora de 2.5 vai ir pra 3 E eu sempre recomendo que você coloque novos personagens Porque isso vai ajudar muito a acelerar o seu processo, pessoal Vou comprar um Robux pra pegar o prêmio no Book Heaven O quê? Mil reais? Ei, não gaste seu dinheiro comprando Robux no Roblox Tanto na Destiny World O servidor do Discord Onde você consegue comprar Robux bem mais baratos Você também consegue comprar Game Plus do Blox Fruit Com preço bem menor E o melhor é 100% seguro O que você tá esperando? Corra pra Destiny World Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado E é bem rapidinho, tá? Não demora muito Olha, a gente vai desbloquear todas essas zonas até chegar na última Então é só isso Você vai ficar fazendo essa partezinha bem aqui Pra conseguir tá convertendo E conseguindo juntando os corações Pra poder desbloquear as novas partes Eu vou mostrar agora como é que a gente vai converter ali os corações, tá? Vou pegar mais um upgrade aqui Pra vocês verem Pronto Consegui o máximo E agora eu vou vir aqui na parte do Love Upgrade É muito bom a gente ficar fazendo esse upgrade bem aqui Pois ele ajuda bastante E aí você vai comprando o máximo que você conseguir Pessoal, eu desbloqueei agora a terceira Que no caso é essa partezinha bem aqui E vocês conseguem ver quantos pontos precisa No caso aqui precisaria de 200 E agora eu desbloqueei mais uma modelo E pessoal, vou falar uma coisa bem legal também É que assim, chega uma hora Que dependendo da quantidade de modelos que você tem No caso eu tenho duas Que eu consigo ver bem aqui a quantidade Vocês vão ver, olha Que elas automaticamente já ficam aqui Somando a quantidade de pontos Então é praticamente Eu nem preciso fazer nada É quase como se eu estivesse ficando aqui É ficar E elas mesmas já vão trabalhando Mas óbvio que se você puder ficar jogando junto Vai acelerar o processo muito mais rápido Olhem só já a quantidade de corações que tem aqui Pessoal, sério É muito, muito rápido mesmo E nunca se esqueça de ficar fazendo os upgrades E é só isso, tá? O jogo é um pouco repetitivo Mas é bem rapidinho e fácil Pronto, pessoal Já consegui coletar bastante corações Que vão ser o suficiente Para estar desbloqueando o próximo Agora vai estar desbloqueando a próxima Que seria a zona 4, tá? Fica bem nesse canto aqui É 560 No caso custa 280 Então eu terei que coletar mais corações Para conseguir estar coletando a próxima modelo Então pessoal Já consegui coletar mais uma quantidade de corações No caso de 2.000 Porque eu preciso de mais ou menos 1.600 Para conseguir estar pegando ali o próximo E olha só E sempre assim, pessoal Conforme você for pegando os corações Você vai ver que vai já aparecer uma setinha aqui Para estar desbloqueando, tá? No caso da zona 5 Custa 1.600 Vamos estar desbloqueando E agora a gente precisa de um total de 800 Desses corações Eu tenho quase 800 Mas vocês vão ver que eu vou voltar aqui Olha só Já tem 100 corações, gente É muito rápido É bem rapidinho mesmo Você vai demorar menos de 40 minutos Aqui nesse mapa, tá bom? Vamos estar pegando aqui Que agora eu já vou conseguir estar trocando ali Para pegar mais uma modelo Pessoal Você não consegue pegar o item Se você não fizer esse processo, tá? Você não consegue acessar Você precisa desbloquear a zona 6 Para conseguir estar coletando ali o cabelo Então a gente vai desbloquear aqui a zona 6 Que custa 3 mil corações Para conseguir estar tendo acesso A parte do lobby Onde a gente consegue estar vendo Como pegar o cabelo Então vamos desbloquear agora a zona 6 Então, pessoal Agora com essa quantidade Eu já vou conseguir estar pegando ali A última parte Olhem só, gente É muito, é muito coração mesmo Vamos estar colocando aqui a última vez E pronto Conseguimos 1.100 1.10, né? E agora a gente vai estar desbloqueando aqui A última zona Então vamos ver A gente chegar aqui bem pertinho Tá desbloqueando E é aqui onde a gente vai conseguir Estar vendo o cabelo grátis Tá, e agora O que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá, pessoal Vocês conseguem ver Que os itens estão aqui E eu já completei todas as zonas Vamos estar chegando bem perto Da reward shop Que é bem aqui E aqui você vai vir falar com essa moça Open reward shop Você vai ver aqui Que tem essa parte dos rewards Que seriam os prêmios Então aqui está escrito, olha Change to Spin E o wino GC Basicamente Para a gente conseguir Tanto esse cabelo Ou até mesmo Essa blusinha A gente precisa fazer o rebite Olhem só Se eu clicar aqui no rebite ticket Que é esse botão bem aqui Você vai ver, olha Que a cada A cada vez que você completa 6 zonas No caso, essas zonas aqui Você ganha 80 tickets Ou seja, pessoal Que são necessários aqui Para você estar conseguindo Fazer uma rodada Tá bom? Ou seja, toda vez que eu finalizar essa zona Eu ganho 80 tickets Então é só eu clicar aqui E colocar no rebite Você colocando aqui, pessoal Vocês vão ver que vai aparecer 80 tickets E vai zerar o seu jogo de novo Onde você vai ter que fazer tudo de novo Voltar aqui na passarela Para conseguir estar voltando As 6 zonas E aí você fazendo as 6 zonas Chegando no final Você vai conseguir dar outro rebite E ganhar mais 80 Só que, pessoal Depois disso Você pode vir aqui nessa parte Vim falar com essa moça E tá comprando aqui Esse ticket Pra conseguir Ter a possibilidade De ganhar um desses itens Mas eu não vou fazer agora Como vocês podem ver, pessoal Todo dia ele tá resetando Ou seja, daqui 10 horas e 24 minutos Ele vai tá resetando de novo E aumentando o estoque Pois hoje o estoque já tá como 0 e 0 Então, pessoal O que eu recomendo que vocês façam? Peguem o máximo de tickets Que vocês conseguirem Porque na hora que lançar No dia seguinte Mais itens Mais estoque Daqueles itens Você consiga ter mais chance De conseguir ganhar Ali na roleta Então é só isso Faça as zonas Ganhe tickets E aí depois você pode Tá tendo a possibilidade De ganhar um dos itens Então, pessoal Primeiramente Esse daqui é o cabelo Olhem que cabelo lindo Ele tem esses batons Que fica um charmezinho Inclusive essa skin aqui É toda grátis E lógico que tem o casaquinho I'm work with Olha que gracinha, gente Muito bonitinho também Então, pessoal Esse foi o vídeo Comente aí a palavra Batom Se você chegou até o final do vídeo Que eu vou estar dando um coraçãozinho Em todo mundo que comentar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí